Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pra vocês no canal. E hoje, gente, eu vou ensinar pra vocês um porta-guardenapo feito com argola e fita de cetim preta, gente. É um porta-guardenapo super lindo. Vou mostrar pra vocês agora o modelinho que eu vou estar ensinando pra vocês. Esse aqui é uma corrente de strass bem diferente, no tom de dourado, tá? Com prata, com strass clarinho. Já tem um outro modelo que eu mostrei aqui pra vocês, só que ele é feito apenas com uma argola. Essa aqui eu usei duas argolinhas, gente, pra estar fazendo ele, pra dar um efeito bem bacana. E vou ensinar pra vocês o passo a passo hoje, tá? Muita gente tá me pedindo pra trazer mais modelos de porta-guardenapo. Então, tô trazendo alguns pra vocês, tá? Esse modelinho, gente, eu fiz agora na cor preta pra gravar pra vocês. E também que eu queria um porta-guardenapo preto, porque eu não tenho nenhum. E na verdade eu tinha esse daqui. Eu acho que eu postei em algum lugar ou alguém que viu. E aí me pediu se poderia ensinar como fazer. Porque ficou na dúvida de como que é feito. Esse aqui é num tom vermelho, gente, super lindo. E vocês podem estar fazendo de qualquer cor, tá? E então são bem parecidos, ó. Só que esse aqui eu fiz no vermelho e esse no preto, tá bom? Mas é bem fácil de fazer e você pode fazer de qualquer cor. Bem bacana, né, gente? Então se você quiser conferir como é feito esse porta-guardenapo, é só continuar assistindo o vídeo, tá bom? Mas antes não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Então sem mais enrolação, vamos lá pro nosso passo a passo do porta-guardenapo e vem comigo! Bom, pessoal, pra fazer o nosso porta-guardenapo que eu já mostrei pra vocês, a gente vai precisar de duas argolas, tá? Essas aqui são fininhas, que eu tô usando, é bem fininha, e ela é de 4 de diâmetro, tá? Eu comprei um pacotinho delas e eu vou usar as duas coladas assim pra dar o efeito que eu quero, tá? Caso você encontrar uma argola bem mais grossa assim, pode usar também, mas eu aconselho comprar duas fininhas que o efeito fica bem mais legal, tá? Vou precisar também de fita de cetim. Pra esse modelinho, eu escolhi a cor preta, apesar que eu já tenho ele, gente, na cor vermelha. Vou mostrar aqui pra vocês. É esse modelinho, tá? Só que o que eu vou fazer é o preto. E eu tenho já na cor vermelha. Fica lindo, né, gente? E eu não tinha nenhum porta-guardenapo na cor preta, então eu escolhi pra fazer esse modelo também na cor preta, tá bom? Mas vocês escolhem a cor que vocês quiserem, tá? Vou precisar de strass, tá? Correntinha de strass. Eu comprei essa daqui, que é com a parte assim atrás dourada, tá? Eu acho bem bonito, vai ficar bem legal com preto, ou pode usar na cor prata também, vocês que escolhem. E vou usar cola de silicone, tá? Lembrando que pode ser cola quente também, ou cola de artesanato, tá? A cola que vocês preferirem, tá bom? Então vamos lá pro passo a passo. É bem fácil. Primeiro, eu vou unir as duas argolas, tá? Eu vou usar a cola. Vou passar aqui a cola de silicone na lateral, tá? Da minha argolinha. Passar aqui em volta tudo. E agora eu vou vir com a minha outra argolinha e vou unir aqui, tá bom? unir as duas argolas. Por que que eu tô usando essa fininha, gente? Olha aqui que eu falei que é o efeito, tá? Dá a impressão que fica como se fosse o meio mais afundado, tá? E aí na hora que coloco o strass, fica bem bacana, tá bom? Agora, gente, eu vou esperar dar uma secadinha aqui. Depois de secar, eu vou encapar ela com a fita de cetim preto. Essa aqui é a número 1, tá? Bom, gente, ó, agora é só encapar. Eu cortei aqui um pedaço da fita, tá? Pra não ficar muito grande, facilitar. Agora aqui por dentro das minhas argolinhas, eu vou passar um pinguinho, tá? De cola. Um pouquinho só da cola, gente, pra eu começar a enrolar a fita, encapar, né, a argola. Ó, colei aqui por dentro. Bom, gente, ó, a fita tá lá por baixo. Agora eu vou passar essa fita em volta toda da argola, tá? É bem fácil de fazer, tá bom? E aí o lado da fita que for mais brilhante, né? Que tem o lado meio fosco e o lado brilhante. Aí vocês vão passando o lado brilhante pra ficar o acabamento, tá? Pra ficar na parte de cima. Gente, agora é só passar, tá? Em volta toda da nossa argola, encapando ela, pra ela ficar bem bonita, tá? E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom, gente, ó, já passei em quase tudo. Eu dei uma adiantadinha aqui no vídeo pra vocês. Agora eu estou na última, ó, só falta um pedacinho pra cobrir toda a argola. Agora eu vou passar aqui a última. A última parte da fita, tá? E agora, gente, eu vou finalizar aqui embaixo, tá? Bem perto de onde eu comecei, eu vou finalizar, tá bom? Agora eu vou cortar aqui a fita e vou esconder o restante ali por baixo usando cola, tá bom? Agora é só esperar secar um pouquinho pra depois a gente tá colando o strass, tá? Bom, pessoal, agora eu vou colocar o strass bem no meio, tá? Das minhas argolas, né? Lembrando que aqui tem duas argolas, por isso que ela ficou mais grossa assim. E agora, aqui no meio, eu vou colar o strass. Ó, ela já fica bonita assim, somente encapada, mas eu vou colocar os strass, tá? Eu escolhi esse aqui no dourado, eu acho que fica legal dourado e preto. Pode ser também no prato, mas eu acho que o dourado vai ficar bem destacado. E agora é só colar. Às vezes escolhe um ponto aí pra vocês iniciarem a colagem. E eu vou usar a cola de silicone mesmo. Pode ser cola de artesanato, tá? Mas eu vou usar a de silicone, que já tá aqui, tá bom? Ó, gente, o pinguinho só de cola, tá? Vai passando bem no meio, tá? Do... Da argola, das argolas. E já vai colando o strass, tá bom? Aí vocês tentem centralizar, tá? Os strass. E tem que ir colando, esperando dar uma secadinha, tá? Ó, gente, agora eu vou colar em volta das minhas argolas inteiras, tá? Ó, gente, vai sobrar, tá, strass. Aí vocês só cortem, tá? Aqui pra tá sobrando, tá bom? É só cortar. Bom, gente, ó, cortei o excesso que sobrou. Aí vai ficar assim, ó, a emendinha. Vocês tentem aproximar os strass, tá? Pra ficar aqui o detalhezinho no meio, ó. Que tem tipo um tracinho, tá? E, gente, tá prontinho. Agora é só esperar secar, tá? O strass aqui. É... Secar a cola, tá bom? Depois eu mostro pra vocês como fica no guardanapo. Vou pegar um guardanapo. Depois de sequinho, eu já mostro pra vocês, tá? Bom, pessoal, olha, já secou. Já tá pronto o meu porta-guardanapo. Olha que lindo que fica, gente. Esses strass. Ficam um charme. Vocês podem estar fazendo de várias cores. Eu já tenho ele no vermelho. Olha que lindo também o vermelho. Fica super bonito. E dá pra usar em várias ocasiões, né? Bem legal. E o preto, gente, vou colocar aqui pra vocês verem. Olha que lindo que fica no guardanapo, gente. Fica muito, muito lindo. Esses strass dão destaque bem legal. E eu não tinha nenhum na cor preta, então eu adorei. Pra tá montando uma mesa posta bem bonita, então. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam aí de deixar o like. E também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Comenta também o que você achou desse porta-guardanapo. Se você gostou dessa ideia. Deixa aí nos comentários, tá? O que vocês acharam, tá bom? Então, beijão pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.